Acontece hoje a simulação da morte de Vanessa, a mulher que foi morta pela ex-companheira do namorado dela, lá em Umas. Lembra? Esse crime aconteceu em agosto do ano passado. Patrícia Piazza está acompanhando tudo e vai trazer pra gente as informações, Patti. Pois é, Manu, a gente tá aqui no Jardim Raio de Sol, em Umas. Onde foi esse crime? Na porta da casa, onde a Vanessa morava, né, com o companheiro dela e também com a filhinha, que na época tinha apenas dois anos de idade, a Vanessa que estava grávida, Manu, e foi morta com pelo menos 20 golpes de faca pela ex-companheira do namorado dela, a Fernanda Aparecida de Melo. Manu, a gente vai acompanhar esse trabalho de simulação da Polícia Civil, que tá marcado pras 8 horas da manhã, ainda é um movimento tranquilo aqui na rua, mas a irmã que foi convidada também pra participar dessa simulação, ela que testemunhou todo o crime, a irmã da Vanessa, tá aqui com a gente, a Thaís. Hoje ela tava me dizendo que é um dia importante, mas um dia de muita dor, né, Thaís? Ter que reviver tudo isso. Bom dia, se é possível a gente te dar um bom dia nesse momento. Bom dia, muita dor. Ter que reviver tudo de novo, há 10 meses atrás, no mesmo endereço, no mesmo local, é muito triste, é muito dolorido pra mim. Como que foi aquele dia, o que você se lembra? De tudo. Esse dia eu nunca mais vou esquecer da minha vida. De momento, de detalhe, de segundo, de nada. Nunca vai sair da minha memória. Você não conhecia a Fernanda? Não, não conhecia ela. Eu só conheci ela quando minha irmã abriu o portão e eu vi a faca mexendo assim na blusa dela, o cabo da faca mexendo na blusa dela e minha irmã falou, bem, se é ela. Porque ela começou a xingar minha irmã e minha irmã falou assim, é ela. Foi nesse dia que eu conheci ela. E você já sabia? Porque ela já estava sendo ameaçada. Quando sua irmã disse, é ela, você já entendeu tudo de que se tratava daquela mulher que vinha ameaçando sua irmã, né? Como que ela já vinha sofrendo várias ameaças? Sim. Quando minha irmã falou que era ela e eu vim, né, o cabo da faca mexendo na blusa dela, eu já sabia que era ela. E também, minha irmã já havia sofrendo ameaças já há dois meses. Ia fazer três meses que ela estava ameaçando minha irmã, só que minha irmã não acreditava que poderia chegar nesse ponto, né, tão trágico. Agora não deu tempo de nada, foi tudo muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo, muito mesmo. Não deu tempo de nada. Eu tentei, mas, fazer alguma coisa, mas eu não consegui. O vizinho também tentou, mas não conseguiu. Chamou a atenção a frieza dessa mulher? Porque disse que do jeito que ela fez, ela virou as costas, saiu ali tranquilamente. Sim, muito, muito fria. Ela chutava minha irmã, ela xingava minha irmã. Nós tentou, foi pra cima dela e ela ainda, ainda em cima da minha irmã, ela montou em cima da minha irmã e meti a faca em todo lado. Até que ela conseguiu sair de cima da minha irmã e saiu no carro. O carro já estava aberto. E a faca saiu, o braço dela saiu pingando e ela ainda ficou, continuou xingando minha irmã. Minha irmã, perdendo muito sangue, muito, muito sangue. E ela ainda entrou no carro xingando minha irmã. Tudo isso foi feito na frente de crianças, inclusive da filha, né, da Vanessa? Tudo isso foi feito na frente do meu filho também, que estava junto. Ele ficou gritando, a tia dele, no chão, toda cheia de sangue. E ela saiu toda, nem largou a faca do jeito que ela terminou. Ela saiu com a faca na mão e não largou a faca pra nada. E ainda xingando minha irmã de tudo. O que vocês esperam nesse dia de hoje? Vocês esperam que a polícia, através dessa simulação, possa conseguir uma pena ainda maior, possam colocá-la atrás das grades, né? Porque ela chegou a ser presa em agosto mesmo, mas desde fevereiro deste ano está em liberdade. Como vocês se sentem sabendo disso? Olha, eu sei que não vai trazer minha irmã de volta. Jamais. Só que eu queria justiça porque ela estragou minha vida, que era a única irmã que eu tinha. Deixou minha sobrinha de dois anos, que vai fazer três anos agora. O sonho da minha irmã era ter filho, que ela tinha problema e nunca conseguiu. Quando minha irmã conseguiu, veio essa doida e acabou com o sonho da minha irmã. Eu queria justiça, ela não pode ficar solta. Ela não pode ficar solta. Essa mulher é uma doida, ela é uma doida. Hoje eu estou chorando, amanhã pode ter outra família chorando e pedindo justiça. Sua irmã não sabia, inclusive, que estava grávida ou ela já sabia? Não, minha irmã não sabia. Nós estávamos suspeitando. Inclusive, no sábado, que eu estava aqui, que ela chegou do serviço, eu falei, Vanessa, compre o teste, vamos fazer o teste, você está grávida. E ela, não, não estou. Eu falei, está sim. Aí não aconteceu no sábado, na segunda-feira eu lembrei, pedi um exame lá no Gol. Aí o médico fez o exame e na terça-feira estava o resultado, que ela estava grávida e ia fazer três meses. Uma dor ainda maior. Ainda maior. Ainda maior. Ela estava num momento de felicidade, né? Vivendo um novo relacionamento, numa casa nova, ali junto com a família. Ela estava nesse momento? Estava, ela estava muito alegre, ela estava muito feliz. Ela estava já testada e ela estava muito feliz com esse Rafael. Só que eu acho que ele não podia ter feito isso com a minha irmã. Ele tinha que ter falado que ia atrás dele, tinha uma louca, que era a ex-mulher dele. Ele não tinha que ter feito isso, minha irmã tão nova. Tinha tantos planos, tantos sonhos, queria tanto ser mãe e agora não pode. Muito obrigada pelas informações. Mano, muita dor, porque a gente tenta se colocar no lugar, né? A Thais viu toda a ação da Fernanda, né? Em cima da Vanessa, ali, golpeando a irmã dela por várias vezes, ali, impiedosamente. Os vizinhos, eu conversei com uma vizinha agora há pouco, que disse que eles tentaram impedi-la, mas que era impossível, porque ela estava ali, né, fora de si, atingiu, também tentou atingir um vizinho, que tentou afastá-la ali da Vanessa. Então, hoje, está marcada essa simulação, às 8 horas da manhã, a Polícia Civil vai tentar traçar o passo a passo, né, da Fernanda, que é ela que bateu na casa de vizinho, já procurando especificamente pela Vanessa. E, assim que conseguiu localizar a casa, bateu no portão, a Vanessa abriu pensando se tratar de uma outra pessoa, né, e, assim que percebeu que era a Fernanda, já ficou assustada, mas, infelizmente, não teve tempo de reagir, não teve como se defender, foi tudo feito de uma forma muito fria. Esse crime que aconteceu no dia 5 de agosto do ano passado, a Vanessa perdeu o bebê ali, já de imediato, ficou cerca de um mês internada, mas, infelizmente, não resistiu. Já a Fernanda foi presa no dia 12 de agosto do ano passado, ficou presa até fevereiro deste ano, mas foi liberada por conta de um habeas corpus, responde a esse processo, então, em liberdade. A gente tem a expectativa de que ela compareça aqui hoje para essa simulação, mas, pela lei, a gente sabe, Manu, que ela pode se recusar a participar da simulação. A gente está aguardando, também, então, aqui em Umas, a chegada da Polícia Civil, que vai conduzir esse trabalho de simulação para ter mais força no inquérito, nos autos ali, é um trabalho de simulação que ajuda, inclusive, nessa questão da investigação e também na hora do julgamento, então, é um trabalho importante hoje a ser realizado pela Polícia Civil e, assim que o delegado chegar, se der tempo, a gente chama vocês aqui para trazer mais informações. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. É muito revoltante, né, a gente pensar isso. Não tem nenhum ano que aconteceu o crime, o crime vai completar um ano em agosto, não tem nenhum ano que aconteceu o crime, a família ainda sofre, né, a ausência, a perda, enfim, vai continuar sofrendo, mas é aquela coisa, assim, parece que o tempo ainda não curou essa dor. E a outra que cometeu o crime já está solta. Ela mata duas pessoas, porque ela matou um bebê e ela matou a mulher. Ela comete um duplo homicídio e ela está solta, vai responder em liberdade. Que mundo é esse que a gente vive? Que país é esse? Essas leis, gente, definitivamente a gente não pode continuar aceitando isso. A gente precisa cobrar por mudanças. A mulher vai lá, mata a outra que está grávida, o bebê morre, depois a mãe morre, ela vai presa, passa uns meses e agora está solta. Vocês imaginam isso? A família cruzar com ela na rua, por exemplo? Passar por ela na rua? A assassina? Vai responder em liberdade, simples assim. Tem nenhum ano que o crime aconteceu.